E aí Cadê esse cachorro que tá grumindo aí? Eu ia te ouvir, hein, filho da puta É... Ah lá Madalena Ah, mano Que merda Esses cofres de senha, velho Tudo tem senha nessa bosta Como que eu vou descobrir a senha desses bagulhos, velho? Ah, a gente pegou a chave de algum lugar Que eu já nem lembro mais onde que é Porque eu já passei tanto lugar Que eu nem sei onde eu tô, velho Nem sei onde eu tô Nem sei mais o que eu tô fazendo Essa chave é pra abrir algum lugar aí, mano Mas tem tanto lugar que eu nem sei mais, velho Da puta Ih, essa porra não é zumbi não, hein Fazer um streif aqui, ó Para qualquer sobrevivente As anotações fiquem de presente para qualquer azarado ainda vivo Tome muito cuidado com os filhos da mãe bizarro que aparecem Tecidos folados vivos A gente chama eles de carnifes Carnifes Ah, essa porra aí, mano São cegos que nem morcego Mas a audição deles compensa Se você não sai correndo Feito um idiota Atirando pra todo lado Deve conseguir passar despercebido Poder, talvez De todo modo Faz que nem minha avó Vai se esgueirando Mais devagar Então, teoricamente Se você não sai correndo Feito um idiota Atirando pra todo lado Deve conseguir passar Tá Eu tenho que passar Sem fazer barulho Obrigado, hein, David Pela ajuda, hein, viu Eu tô aqui Aqui não dá pra ir Puta que pariu, cara Mano, eu vou ter que subir aqui Depois de novo Pra fazer essas paranauê, velho Olha o palhacinho It Só gastei um tiro Só pra ver se Só pra ver se funcionava ali Caralho Eu vou ter que descer lá E depois subir de novo, mano Ah, toma, velho Rabiscos de alguém Me gravata de merda Me prenderam aqui Me deixaram Me deixaram em isolamento Mais que seja, então Vou me divertir também Enquanto o mundo acaba Coloquei todos os desgraçados Num curral de aço E instalei um pouco de sequado Agora é só detonar E adeus os otários Mas não se engasse Todo mundo terminar muito rápido Então vou dar motivo Para aquele lunático Verra É, quem sabe Eu não dou um brinquedinho Pra ele Digo Matei esse jeito De quem me dá justiça Mas não bateu Você é uma policial também Ok Não tem de porra nenhuma Essa merda aqui O que é isso aqui? Ah, uma pochete, viado Ah, mano Aí sim Pochetezinha Agora eu entendi O que é aquele outro item Lá, mano Cadê os itens Que a gente deixou passar Aqui, ó Então aquela porra Que a gente deixou passar Lá atrás É uma pochete, fio Ah, balinha aqui, ó Balinha Quantas balas será Que eu consigo carregar, mano? Eu queria a faquinha, velho O que é pra eu fazer com a CC4? Ah, é pra eu estourar ela, será? Tá Sipar não é assim Sipar é pra eu achar algum controle, né? Ah, beleza Ah, beleza León, é Marvin. Eu preciso de você aqui, ASAP. Você está bem, Marvin? Eu tenho algo para mostrar. É importante. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. É muita bala, velho. Sai daqui, gordo filho de uma puta. Olha, León, dá uma bica nele também, né, caralho? Porra, você só tem essa arminha para jogar. Porra, se fuder seu gordo filho de uma puta. Morre, vagabundo. Porra, que pulo foi esse aí, irmão? Ah, mano, que porra é essa? Eu nem sei. Toda... Morre aí, mano. Oh, mina chata do caralho, viu? Porra, não tem espaço para faca. Calma aí. Puta que pariu. Não vou descartar essa porra, mano. Se foda. Quero minha faca. Faquinha God. Eu não gostei, só que ela não fica meio... Ela é meio não infinita, tá ligado? Eu tenho que colocar essas merda aqui. O que eu tenho que fazer com isso daqui, mano? Tá, eu entendi que é para juntar tudo ali, mas... Achei bala. Ah, não entendi muito bem o que é para fazer aqui nessa parte. Filha da puta! Se eu tomar ali no teu cule... Tá, já entendi. Não dá para ir naquela porta. Eu tenho que ir por ali. Tá, entendi. Eu tenho que fazer essa porra aqui, né? Eu tenho que fazer essa merda, não dá para lá. Como que eu faço para esse bagulho andar para lá? Tá, não é assim. Ah, o bagulho do unicórnio. Tá, pode crer. Não. É... Tá. Do unicórnio. É dois peixes, um escorpião e um bagulho estranho aqui. Dois peixes, um escorpião. Cadê o bagulho estranho isso daqui? Ah, eu não tenho espaço, mano! Puta que pariu. Caramba. Ai, mano. Eu vou ter que voltar aqui depois, velho. Ah, puta que pariu, velho. Que merda, mano. É, pelo menos aqui perto. Deixa eu guardar uns bagulhos. Pera aí, cara. Não fala comigo agora, não. Não fala comigo agora, não. Não fala comigo agora, não. Eu preciso guardar uns bagulhos ali, irmão. Caralho, viu? O cara chato. Caralho, vem aqui. Olha aqui. Sim. Eu sabia que ela ia fazer. Você conhece ela? Sim. Meu nome é Clare. Eu vim para a cidade com ela. Você pode chegar naquele escorpião. Do segundo pão. Do lado esquerdo. Eu estou na frente. Obrigado, lieutenant. Dá para ver esse aqui também. Calma. Deixa eu guardar uns bagulhos aqui. Eu estou com muito negócio, velho. Tá, vamos guardar isso aqui. Guarda isso. Guarda isso. Até que a gente vai usar agora? Eu não sei, mano. Deixa eu guardar por enquanto. A gente só tem uma. A gente precisa de duas teclas na rede. Ou não. Calma aí. Eu vou usar essa porra aqui só para ver. Vou deixar um só desse. Eu não sei se essa chave eu vou precisar de novo. Vou deixar guardada. Porque se eu... Não, caralho. Eu salvei no bagulho errado. Merda. Ah, cara. Se foda. Já doi sim, velho. Eu tenho que ir lá em cima. Pegar o bagulho. Aí eu desço aqui e faço... Meu Deus do céu. Muita coisa para fazer. Eu já nem sei mais para onde que eu tenho que ir. Lá na alaeste para salvar. Ela espera, né, mano? Ah, a Claire espera, né, mano? Ela é... Ah, você está viva ainda, mano. O que é que pariu, cara? Meu Deus. Sai daqui, desgraça. O que era para eu pegar aqui mesmo? Ah, era aqui, né? Pode que ir pegando. Aqui está fechado. Tem mais uma pólvora. Eu queria entender como é que eu faço isso daqui, mano. Isso aqui não entendi ainda muito bem, não. A pólvora combina. Aham, combina para fazer... Ah, é balitas. A gente esqueceu mais alguma coisa para trás? O bagulho da tecla, né, mano? Nossa, nem lembro onde que era aquela merda, velho. Ah, deixa eu guardar a pólvora aqui também. Ah, deixa eu guardar a pólvora aqui. Caralho, que susto. Filha da puta. Você fez eu perder a minha faca ainda porque eu fiquei... Porra, assustei, cara. Porra, pega de volta a faca aí, pelo amor de Deus. Caralho, seu desgraçado. Que susto, mano. Oh, filha de uma piranha. Ah, não dá para tirar e usar. Ah, não dá. Ah, que merda. Eu devia ter colocado... Ah, não dá para colocar também. Ele colocou sozinho. Ah, que merda, mano. Vou vir até aqui para isso. Fé, nada da puta, cara. Preciso de um cartão. 208, dá para fazer. Tá, 208. Tchau, tchau. Ah, já vi nessa parte Mano, se pá, eu vou fazer balita Daí com a pólvora Dá balinha extra aí, né? Pode crer Aquela chave lá Tá, eu vou levar ela Mas eu acho que aquela chave não serve pra nada não Uma chave deteriorada Aqui Tá, eu achei O bagulho dessa parte aqui também Não consegui decifrar o código ali Eu nem sei qual que é o código pra botar ali Quando que eu descubro esses códigos, mano? Aí, uma boa pergunta Ah, mas eu não quero tampar a janela não Eu já sabia que aquela merda era pra tampar, mas... Deixa eu entrar zumbi, eu gosto de matar eles E aí, uma boa pergunta E aí, uma boa pergunta É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tipo que nem, ó Aqui a gente tem a C4 Que eu não sei o que faz com ela Tem que achar o bagulho do controle da C4 Mas eu não faço ideia Tem que fazer esse bagulho aqui Pra gente ir nessa porta Também que eu não consigo ir ainda Aqui tinha uma porta Que a gente não conseguiu abrir Eu vou tentar abrir com a chave Eu desconfio que ela não vai servir Não dá nem pra usar Mapa topo da delegacia Aqui a sala do chuveiro Que a gente não conseguiu ir Sala de espera Ah, porra Eu sabia que tinha um lugar Pra gente abrir com aquela chave É aqui do outro lado Sabia, mano Eu sabia que tinha algum lugar Pra gente abrir com aquela merda Provavelmente agora é pra abrir pra ir lá Pra ir lá pegar A cararinha A cararinha É, porra é que eu não achei esse bagulho ainda Tá ligado Esse bagulho do macaco É o que vocês estão falando Ah, pode crer E aí, ó, assim Já tá vendo Os itens que já 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 fizeram O que tiveram que fazer E não vão fazer mais Eles ficam aqui embaixo Tá vendo, ó Eles ficam com um risquinho Tipo de ok Então, tipo Essa chave aqui Eu já não uso Ela não vai servir mais pra nada E nem essa Então, tipo Se eu quiser descartar Eu posso descartar Pode crer Eita, carai Morreu Leon Claire Hold on I'll be right there Okay Ai, que lindo o amor, né, gente Vai explodir Boom Claire Vai juntar um monte de zumbi aí It's so nice to see you How you done? That helicopter just came out of nowhere Yeah I'm in one piece I'm guessing you don't have a key In one of those fancy pockets Unfortunately No But How are you doing? Boa lua Vou, vou, vou Vou olhar mais no ar Não esquece de ver o mapa, mano That's good Yeah Any luck with your brother? No, not yet Claire, don't lose hope I'm sure we're gonna find him Damn it You know what that means? Yeah Dinner time Ah, que lindo o cara, ele tá amando Ah, Marvin I've got a situation here I'm surrounded by Achei Ah, caralho Usa essa merda aqui, cara Eu acho que não era bem esse bagulho aqui não, mano Mas ele vai servir pra ver algumas outras coisas Ah, caralho 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 Ah, caralho! Pera da puta! Pô, cara, é muita bala, velho. Na moral, é muita bala, velho. Tá aqui, a gente não pode entrar ainda, pode entrar. Granada atordoante. Bacana. A equipe na tela do inventário para usar sempre atordoos inimigos dentro do seu raio de explosão. Preparar, lançar, serve para contra-atacar. Quando você for pay por um inimigo, mais sua eficácia diminui bastante. Ah, cara, na real, isso aqui é uma merda, né? Mais pólvora. Para de fazer barulho, filha da puta! Chato pacas. A gente precisava disso aqui para alguma coisa. Nem lembro mais para quê, mas a gente precisava. Deve cadastres da puta Deve cadastrezOME eles. Achava. Ai, tudo aí. Manrem em... Que coisa era mais fácil. Vamos, vamos. Vamos... O queد playlist 배la pode nascer um brancê Então você tava brincando de morto vivo Agora tu vai brincar de morto morto Ah, essa porra aqui também a gente precisava dela Pode crer Calma aí Deixa eu descartar esses itens aqui Caralho Descarta, não vai servir mais pra nada Descarta, não vai servir mais pra nada Pega esse daqui Ah, pólvora amarela pra fazer bala do outro bagulho Pode crer Aqui Não, não quero mexer aqui não Aqui a gente vai abrir Vai ter zumbi que eu tô ligado Deixa eu ver se não tem mais nada aqui Tá, deixa eu ver onde eu tô Que eu já nem sei, tá, eu tô aqui Tá, tem uma erva verde ali no canto Ah, tá, é ali ó Deixa eu ver o negócio Deixa eu equipar essa merda Ah cara, quer saber, pó no puto essa bosta aqui Se foda, porra de granadinha de merda Tá, aqui já fechou então Ah, tu reviveu agora? Ah, tu reviveu agora? Tinha todo o tempo do mundo pra você viver Você viveu bem agora, filha da puta Cel prayer Ah, isso não tem mais nada aqui Você viveu bem agora Vamos lá. Vamos lá. Caralho, que lugar que é esse, mano? Tá, mas eu vou... Calma aí, senão eu vou me perder. Deixa eu ir. Deixa eu ir naquele outro lá primeiro, mano. Agora dá pra gente ir lá naquele bagulho do banheiro lá. Ah, foda-se, mano. Se foda-se. Ai, caralho! Filha da puta, que susto! Filha de uma puta! Que susto! Desgraçado! Ai, filho da puta! Que susto! Dois! Caralho, eu vou morrer! Eu vou morrer. Ai, caralho, eu vou morrer, 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 eu vou morrer. eu vou morrer. Puta que pariu! Que susto! Caralho! Jogo de merda! Caralho, viado, que susto. Não tava esperando por isso. Não, não é aqui. Ali tem uma... Opa! Aqui tem uma faca, aqui tem um cofre. Ah é, pode crer. Tem um cofre ali, né mano? Pode crer, velho. Tem um cofre ali. Não vai se perder, mano. Calma, eu nunca morro nesse nenhum. Porra, dá uma porrada, filha da puta! Shit! Ah, que merda, mano. Tô na merda. Ah, esses zumbis eu vou te falar, mano. É muito imortal essas porra, velho. Ah, esses zumbis eu vou te falar, mano. É muito imortal essas porra, velho. Ah, mano, o zumbi é muito imortal, velho. Sai fora, na moral. Na moral mesmo, velho. Aqui é a sala do chuveiro, ó. Rodrigo, cê cala a tua boca, hein, Rodrigo. Cê cala a tua boca, hein, Rodrigo. Cê cala a tua boca, hein, Rodrigo. Quai! Tira-cam-cê caladaё. Tira-cam. Tira-cam! Tira-cam. Tira-cam. Tira-cam-cam. Tira-cam. Mano, como que eu descubro essa porra, velho? Mano, como que é? Não sei o que é isso não, mas nem quero saber, tô de boa. Corre, filha da puta! Eu tô sem bala, eu tô fudido, eu tô tudo na merda, cara. Se aparecer um zumbi aqui, eu tô morto, mano. Eu tenho pólvora, se... Ah, não, preciso de mais um pra... Ai, puta que eu paro. Ah, outro bagulho aqui. Cara, onde que eu descubro essas merda, mano? Pô, tô todo fugido já, velho. Deixa eu ver se essa porra aqui que a gente... Não é. E agora, mano? Cara, tamo na merda, velho. A sala não é do outro lado. Não, não achei a 2 ainda não, mano. Não, não achei a 2 ainda não. Não, não achei a 2 ainda não. Ai, Jesus, me dá bala, por favor, mano Puta que eu parei Olha o cartão lá da casa do caralho, velho Artigo, a pedra vermelha O rubi que cativou o Eduardo O píncipe negro A pérola que a rainha do Nilo usou até não poder mais O diamante que levou uma rainha a guilhotina São inúmeras histórias sobre o apelo da joia Essa pedra vermelha misteriosa é tão somente a mais recente entre elas Como as outras joias mencionadas, a origem desta é desconhecida Reza a lenda que adornou o guarda-joias de uma nobre E que chegou a ser dedicada a um rei sábio No próximo turno, essa pedra lendária será exibida durante o leilão E certamente atrairá a vidros entusiastas Máscaro Heitor Seria sensato ver se mais com cautela Pois morre zíndio na sombra da beleza Essa joia já transformou nobres gentis Que amavam o sujo em Despostas mais temíveis Que cal... Ah, sei lá que porra é essa, mano E... Conhecemos histórias que servem de prova É precisamente por estar esmaiada em sangue e luz Mexe com o coração das pessoas Falou, falou, falou E não me deu a porra de um bagulho Esse não é o braço esquerdo? Calma aí É o esquerdo, mano Por que que não... Ó, tá apontando lá pra ele, ó Cara, isso daqui é alguma parada da foto Ah, puta que pariu, cara Eu sabia que tava... Que era da foto, mano Eu vou ter que ir lá pegar aquele livro, véi Ah, eu vou morrer, cara Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Falou, trouxa Toma esse olé aí do Ronaldinho Gaúcho Pira da puta E aí, quem precisa de arma, mano É só correr mesmo Não dá nada não Tá suave Pô, caralho Puta, pior que nem dá pra voltar lá no bagulho do cartão amarelo Porque tem tantos zumbis naquela porra, cara Nossa Ô, meu parceiro Deixa eu te perguntar Tu tem bala aí? Estou vivo Não, não quero saber se você tá vivo Eu queria saber se você tinha bala pra mim Mas pelo jeito não, né Beleza Cara, eu tô muito fodido, mano Eu tô sem bala Eu tô na merda Bebei até pegar porra da doze Não peguei também Não abre a mão, não Eu não quero essa porra, irmão A não ser que seja uma varinha do Harry Potter Que faça a baba gedabra E o bicho morre, mano Mas se não for isso Eu não quero Pra que eu quero essa porra dessa vara Puta que merda, cara Ah, eu quero essa vara pra fazer o bagulho ali Pode crer, mano Faz sentido agora Ih, não é que não Filha da puta Me enganou Velho safado Me ludibriou Filha da puta Velho safado É, vai ter que aguentar uma mordidinha aí, Leon Se não tem bala Tá todo fodido Uma mordidinha aí Não dá nada Ai, caralho Não rola aqui, não Ó, tô fodido, mano Ah, caralho O cara me dá uma varinha De, de, de Que merda, cara Pior que falta um Nossa Tem lugar pra caralho Pra eu ver aqui, ó A biblioteca Eu tenho que vir aqui no almoxarifado Eu tenho essa parte aqui, ó Que é ali onde eu tô A parte do chuveiro Com a tranca Tranca giratória Essa parte aqui a gente tem o quê? A gente tem um cofre ali em cima Que eu não consegui abrir ainda Tem armário Faca de combate Que é ali também Depósito de armas Que provavelmente é onde tá a doze Que vocês tão falando Tá, então a gente vai precisar Mano, mas a gente não vai conseguir Eu não vou conseguir chegar lá na doze, véi Eu vou salvar aqui Vou levar Ai, cara Não sei nem por que que tem essa porra aí Cara, eu vou levar Vou levar cartilho de espingarda Se eu conseguir pegar essa bosta Isso aqui eu vou deixar aí Porque eu não vou usar mesmo Não, não armazena não Que eu só tenho isso aqui pra me curar Vamos torcer pra Deus, né, mano Vamos usar aqui pra ficar bem Eu vou tentar Em vez de ir por baixo Eu vou lá por cima Ah A gente tem aqui também, mano Eu não vim aqui ainda Já não quero mais assim também Que eu não vou com arma Não dá pra ver aqui não Vou ter que ir lá por cima Eu vou ter que tentar pegar o... Nossa, velho Não vai dar não Vai ter que dar a sorte De eu conseguir vir por aqui Pra chegar lá na... Lá naquela parte, mano Puta merda Tô fodido Examinar a varinha? Tá, mano Agora eu não tenho mais a varinha do Harry Potter Eu tenho a porra de uma pedra filosofal, mano Que porra de merda Não adiantou nada, cara A não ser que essa merda Virasse uma munição pra mim Aí ia ser foda Eu tenho que vir... Ali é C4 Eu tenho que virar Ah, não Não é que não Puta que pariu Nossa, caralho Fodeu Puta que pariu Não era aqui, mano Pode crer Mas agora eu não tenho bala Então não adianta Não vou... Não vou fazer nada Mano Caralho, velho Cara, não tem como eu fazer isso, mano É muita opção, velho Eu não tenho absolutamente a menor chance De eu fazer isso Ah, tem zumbi ali embaixo Puta que pariu Cara, eu não sei o que eu faço, mano Na moral mesmo Tem zumbi pra tudo quanto é lado, cara Eu não tenho mais arma Eu tô todo na bosta já nesse jogo, velho Puta que pariu Eu quero que todos os lugares tem pra eu ir Puta que pariu Puta, aqui dava pra eu ir também, mano Tem uma corrente ali Dá pra eu quebrar aquela porra ali, mano Ai, cacete Galera, eu vou... Deixa eu ver o que eu tenho aqui Um spray Mano, eu vou ter que arriscar, velho Eu vou ter que... Vou ter que ir pra aqueles lados lá Que tem uns 15 mil zumbis, mano É... É o que a gente tem pra ir, mano Não adianta, velho Eu vou ter que ir nesse primeiro andar aqui, ó Entrar pela recepção Aí a gente vai passar nessa porta aqui Que vai dar zumbi pra caralho, mano Nessa parte aqui que tinha zumbi E aqui também tinha zumbi pra cacete Deu, mano? É isso aí Seja o que Deus quiser Vamos Vamos na fé de Deus, mano Confia em Deus e vamos Essa porra aqui, pra que que serve? Tem mais alguma coisa nela aqui? Não, só a pedra filosofal do Harry Potter mesmo Da varinha de condão Foi pra pedra filosofal É isso, molecada Vambora Seja o que Deus quiser Tomara que Deus queira Vai, Leon, vai, Leon, vai, Leon Confia, vai Calma, deixa eu ver onde eu tô Tá, tem que estar naquela porta no fundo azul Puta que pariu Achei a porra do bagulho da C4 Eu não quero bagulho da C4, caralho Se parar a granada atordoante vai servir com alguma coisa Porque é a única coisa que eu tenho na real Tá, deixa eu ver pra onde que eu vou aqui agora Tem uma ervinha aqui Ah, uma ervinha aqui Ai, cacete Eu quero que eu vou usar esse spray E vou pegar essa erva, mano Ah, filha da puta Aqui, ó Locker cap Tá, é alguma porra aí Pra cá dá pra eu ir? Tá destravando essa porta Obrigado, Deus Obrigado, Deus Puta que pariu, cara É isso Caralho Aí, vem agora Vem agora aí, seu filha da puta Vem agora aí, seu filha da puta Que agora eu tô com arma de novo Vamos ver o que mais tem aqui Aqui tem uma faca Aqui tem um cofre O cofre a gente ainda não achou a parada, tá? Beleza Beleza Agora Agora voltamos pro jogo, guys Fica tranquilo Mas eu não quero matar ninguém, não Cara Porque eu não tenho muita bala O que vem pra cá? Não dá pra entrar aqui, né? Posta É isso, cara Simples assim, véi O que tem pra cá mesmo? Nossa, bosta aqui, mano Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tá, mas aqui pelo jeito a gente não vai usar mais O bagulho da C4 Dá pra estourar lá em cima agora Beleza Aí, galera Relaxa Voltamos pro jogo Fica tranquilo Aí, ó Relaxa Fica tranquilo Cadê? Onde que eu tô mesmo? Aqui tem um bagulho Tinha mais de uma, né, mano Agora tem que ver qual que é o bagulho Tá, já achava Será que todos eram? Ah, vai tomar no cu, véi Puta que pariu Era pra isso? Tá de sacanagem com a minha cara, né, jogo? Ah, meu Deus do céu, véi Agora a gente vai lá em cima do bagulho da C4 Tá, pode crer Mano, tinha mais bagulho de cadeado, velho Eu lembro, mano Que eu achei uma par de bagulho de cadeado Ah, não Um era de número Um era de número E tinha mais um, mano Tinha mais um Tinha mais um Tinha mais um Tá, vamos botar essa merda aqui E agora? Tava bom demais pra ser verdade Onde que eu vou arranjar a porra de uma bateria agora? Tá, mas dá pra gente voltar lá pra 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 aquela primeira parte do andar Pra pegar o O Tem uma sala lá que dá pra gente Dá pra gente entrar Que a gente não tinha ido ainda, mano 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 Que a gente não tinha ido, mano Que a gente não tinha ido, mano Que a gente não tinha ido, mano